Gente, tá na hora de falar de Vila Flex colchões, tá precisando trocar o seu colchão? Vem para a Vila Flex, aqui você tem o melhor preço de prececaba, né Marcelo? Com certeza, aqui na Vila Flex... E a gente fala e prova! Aqui não, já vou começar mostrando esse conjunto Queen da Eco Flex, que é um conjunto de molas da Eco Flex Queen, por apenas R$ 990,00. É o conjunto por esse preço? Conjunto Queen R$ 990,00, normalmente, Regiane, o preço do colchão é normal. Normal, entre 8, né? E aqui na Vila Flex você pode muito mais, aqui você compra um Queen com muito menos dinheiro. É verdade, por falar em menos dinheiro, fala do colchãozinho de berço. Colchãozinho de berço da Ortobon, a partir de R$ 79,90, a pronta entrega você vai encontrar só aqui na Vila Flex colchões. Verdade, a gente tem um estoque fantástico. Regiane, colchão de solteiro da Ortobon, R$ 169,00, a partir de R$ 169,00 você compra um colchão de solteiro da Ortobon aqui na Vila Flex. Maravilha, marca boa, né? Marca de qualidade. Com certeza. Vamos falar desse outro aqui, olha esse conjunto, gente. Olha, esse é um conjunto Queen de espuma, pra você que não quer colchão de mola, quer comprar uma espuma, que você encontra o Queen de espuma também, a pronta entrega. Esse é um densidade 33, com 25 centímetros de altura, tecido bordado, um teatro interlérgico. Um conjunto fantástico da Eco Flex, que você vai encontrar pronta entrega aqui, parceladinho, sem juros. É, maravilha, gente. Aliás, ó, tem muitas opções, as melhores marcas pra você, à medida que você quiser. Tem as cabeceiras também, tudo isso com preço bacana e facilidade no pagamento. Passa o endereço pra gente, Marcelo. Estamos aqui na Avenida Dois Córregos, número 437, do lado do Banco Itaú, estacionamento na porta, não tem correria, vem aqui que você vai receber um atendimento especializado. Tem outra loja também. Avenida Manuel Conceição, número 814, próximo da Inhoquim Pneus. Essa é a Vila Flex Colchões, porque você merece... Dormir bem.